Tá ligado? Que pensamento imbecil, né, velho? Ah, o chinelo da minha avó... Dá raiva, né, mano? Você conquista qualquer coisa e tenta alguém desmerecer qualquer... Não, cara, e você tem que ser muito assassino da moda pra falar isso, velho. Porque a Raider manda muito bem, na moral, parça. A mãe vai estudar moda, tá? Além de ser MC, eu quero estudar moda. Tá ligado. E aí você fala uma coisa dessa, né? Você falou sobre público pegar pesado. Tá batalha sua contra o Johnny, mano. Que viralizou muito, né? O público também encheu o saco de vocês. Mano, naquela... A gente ainda vai ter um que vai falar do dedo não reproduz, tá ligado? Mas em tese de batalha, assim, de rima, não usa muito. Até porque, cara, foi um assunto que aconteceu há vários anos atrás. Se nego usar contra mim, é burrice. É literalmente pedir pra tomar um monte de resposta. Vai tomar várias. Tá ligado? Se puxar essa daqui, já já, daqui a pouco eu posso te ensaiar pra você e fazer... Tem várias. Baixar que a resposta vai surgindo, porque eu já lidei com esse tipo de ataque. E outra, pra ser sincera, mano, francamente, aí, ó. Vamos voltar lá em 2017. Essa batalha foi no final de 2016, na real. Foi lançada em 2017, porque demorou três meses pra gente conseguir construir o áudio. O áudio foi pegado de vários pedacinhos, de vários celulares. Eu vi que uma hora trocou o áudio. É, por causa disso. Porque a batalha foi, tipo, mano, a melhor do dia, sem maldade. Geral, gritando, flipava o áudio. E aí não tinha como não postar. Eu tinha feito uma muito boa ainda nesse dia, na pré-seletiva. Porque essa tinha sido a primeira fase. E teve uma pré que eu fiz com o do rap. Cara, mano, calma, sei muito do rap. Ele tá ligado. Ou eu dei 3 a 0 nele. Eu pedi o terceiro, porque ele tinha falado do meu tamanco. Ainda que eu tava bem moça, bem leide. Ele falou do meu tamanco. Eu falei, não, pera aí que eu vou te mostrar. Eu quero o terceiro. Eu fiz assim, vem. E foi muito boa também. Pode perguntar pra qualquer outro. Foi, tipo, muito boa. Mas essa não conseguiu reconstruir os áudios, tá ligado? O que merda, mano. Mano, teve que fazer uma rolê. Tive que postar pro público que tava pra ver quem tinha gravado. Pra conseguir reciclar o negócio. Uau, caraca. E aí? Mas aí, por exemplo. Que nem, tipo, nessa tese. Se a pessoa der ataque sobre isso, toma a resposta de graça. Então, não é muito comum acontecer. O que acontece é que, tipo, fala. Ai, mas você fica famosa tomando um pau pro Johnny. Aí o pai que fala. Mano, eu bati de igual pra igual. Eu também acho. Eu só falo, eu bati de igual pra igual. E acabou, parça. Eu não preciso fazer mais nada. Eu acho que minha cara é intimida por si só. E não é nem por questão de ser intimidação. É por ser verdade. Porque se você for olhar o que eu ia falar agora no começo. Contextualizando. Se você for olhar nessa época. Final de 2016, 2017. Joga no Google. E me mostra qual eram as minas. Que estavam batalhando. De batalhar mesmo. Era eu, a Lia, a Aline, mais ou menos. Tá ligado? Tava começando a se destacar, pra ser sincera. Tá ligado? A Asi não rimava tanto. Sem maldade, em batalha. Já tava começando a ver os corredela de cantar. Tá ligado? Tinha batalha e tal. Mas era isso. Pra ser sincera, assim, ó. Basicamente. Tá ligado? O que tava fazendo. E o meu, se eu não me engano. Se eu não estiver fazendo besteira. Foi o primeiro. Ou um dos primeiros da aldeia. Bateu um milhão. Essa minha batalha com o Johnny. Tá ligado? Aí eu olho pra pessoa, assim, e falo... Você tem certeza que eu apanhei? Olha, filho de Deus. Que eu fiz minha fama apanhando? Você acha, assim, que eu tomei um esculacho? Voltando lá, cara. Você faria o quê? Tá ligado? E eu preciso rimar só isso. Só o básico pra poder dar... Você mandou um bravo pra ele, né? Dá um pra pessoa, tá ligado? Eu faço o que você não faz. Eu faço elas gozar. Nossa, e se fosse hoje... Nossa, Johnny, você ia tomar um gostosinho. Mas isso tá breve a acontecer. Ainda vai se trombar em algum momento. Uma hora vai ter essa revanche. Tá, quero ver essa revanche, hein. É um desafio. Lili desafia... Não, ainda vai ter, cara. Ainda vai ter. Vai ter? Ele desafia os jurados. Eu não posso desafiar ele. Vai se sentir doído. Cara, é foda. Você foi no tanque, recentemente, né? Não fui. Eu fui pro Rio, mas... Você foi no Coliseu? Quando você foi? Foi no Coliseu. Coliseu isso. Foi no Coliseu e no Engenho. Será que ele tá lá? Será que vai ser no tanque? Vai ser aonde essa revanche? Quero muito ver. Aqui tá lançando a batalha do mestre, hein? Não, pode ser no tanque pra dar uma vantagem pra ele, né? De estar em casa e tal. Uma brincadeira de onde está ligado é mais. Eu falando que eu vou lançar aqui a batalha do mestre. A Levinsky participou. Por que você não veio? Oxe, eu não fui convidada. E aí? Por que eu não vim? E aí, equipe? E aí? Fala no mic aí. Fala no mic aí. Vamos ver. Quero ver a sua resposta. Por que ela não veio? Por que ela não veio, Fê? Vamos ver. Quero só ver. Quero só ver. É porque o Kant, ele só chama a versão feminina dele, né? Ah, verdade. Tem essa. Aí o Kant chamou a Levinsky. Por que ela não veio, Felipe? Vamos ver. Quem fecha aí? Era o Bahia, né? Era o Bahia, né? Por quê? Porque ela não veio porque você não convidou, irmão. Olha, que ridículo. A culpa é sua. Como é? Como se eu convidasse todo mundo, né? Não, você não convidou, irmão. E pronto. E pronto. Você não convidou e pronto. Depois essa sua prima é minha, você sabe, né? Caramba, olha só. Minha equipe. Valeu. Obrigado, Fê. Obrigado, viu? Tem chat aí, ô, seu lixo? Quem não convidou foi você, irmão.